Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Bom dia! Vamos sentando, vai arrumando o seu lugar. E eu fiquei sabendo, porque eu estava acompanhando esse evento, que estamos fazendo o jejum do silêncio pelas mães da Síria. É verdade? Então você vai só dar aquela olhadinha para o lado, para aquela mãe que, como eu, gosta de um papinho, gosta de uma partilha, né? Agora chegou a hora da Palavra de Deus. Queria agradecer primeiramente às mães que oram pelos filhos, ao movimento das mães que oram pelos filhos, na pessoa da Ângela, pelo convite, por estar aqui. Vamos aplaudir todas as mães? As mães que oram. As mães que não estão aqui, mas estão em casa, né? Gente, tem tanta mãe acompanhando. Está tão lindo de ver, né? Vamos rezar uma Ave Maria para elas? Eu queria que você estendesse a sua mão nesse momento. E lembrar-se, porque nós já estamos em oração, continuamos em oração. Lembre aí, qual intenção? Nós não somos mães que oramos pelos filhos? Qual é a intenção, qual mãe, qual filho, você traz agora no seu pensamento? Se você quiser fechar os seus olhos por um minutinho. E entrega agora. Eu vou fazer esse gesto, porque eu quero me unir a muitas mães que me pedem oração, todos os dias. Tanto no Sorrindo para a Vida, de manhãzinha, na TV Canção Nova. Mas pelas redes sociais, ou pelo WhatsApp, pelas mídias, vão pedindo oração para a gente. E eu tenho filhos de verdade que estão precisando da nossa oração. Você quer me ajudar a rezar? Eu queria colocar agora a Lívia. Uma menininha de nove anos. Ela tem idade da minha poliana. Ela tem síndrome de Down. E está com leucemia. Num hospital no Rio de Janeiro. E a mãezinha dela conversa comigo sempre. Um beijo para ela, se ela estiver acompanhando agora. Lívia que faz um mês que está no hospital. Que do nada apareceu umas manchinhas. E aí foram verificar. E realmente a Lívia estava com leucemia. Eu queria rezar pelas mães de UTI. Você já passou por uma UTI? Você já teve seu filho na UTI? E Deus, Ele me incomoda para rezar pelas mães da UTI. Tem muitas mães que nesta manhã gostariam de estar aqui como você. Vamos colocar essas mães agora em oração. Nesta Ave Maria. Nós vamos rezar por todas as mães que estão em UTIs. Por todas as mães que estão em casa. Vou pedindo aqui para quem puder aqui abaixar. Para os de trás conseguirem acompanhar. E você, com a sua mão estendida. Com a sua mão estendida. Você lembra quem são as pessoas. Qual é o seu milagre? Qual o pedido que você gostaria de fazer para Deus? E que é impossível. Os médicos já falaram. Mãe, não tem mais jeito. Mãe, não adianta. Eu preciso ser verdadeiro. Vocês já ouviram alguns médicos assim? Que falam assim? Nós queremos colocar para o Senhor. Pedindo a Ele. Senhor, misericórdia. Eu quero colocar também. Estendendo as minhas mãos. O Pedro Henrique. Que ontem ganhou uma prótese. E um andadorzinho. Lá em Barra Mansa, no Rio de Janeiro. As mães. Que se uniram. E que cuidam de uma criança. Não só de uma. Mas de muitas crianças. Em hospitais. Elas se juntam. E acharam sentido para a vida delas. Ajudar quem está sofrendo. Pagam plano de saúde. Compram remédio. E hoje o Paulo Henrique. Ontem me mandaram o videozinho dele. Caminhando. E ele agradecendo. As mães que ajudam. Carinho Brasileiro. É o grupo Mães Carinho Brasileiro. Que ajudam lá em Barra Mansa. Um beijo para elas. Pedro Henrique está andando. Está com a mão estendida ainda? Esqueceu? Tem seu pedido? Seu milagre? Mães que oram? Nós vamos rezar agora. Misericórdia Senhor. Pelas mães da UTI. Pelos filhos que sofrem. Pelas mães que estão em casa. Com seus filhos drogados. E também. Por muitos pedidos. Que nós da Canção Nova recebemos. De mães que os seus amados maridos a deixaram. Aquelas famílias que estão sendo construídas. Levadas adiante. Somente por mães. Vamos rezar por elas também? Ave Maria. Cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria. Mãe de Deus. Rogai por nós pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Que coisa boa. A gente está aqui com vocês. Quem aqui está pela primeira vez na Canção Nova. Levanta a mão. Vamos aplaudir. Essas mães. Bem-vindas. É o quinto encontro. Não é? Das mães. Quarto. Já estou indo para o quinto. Já estou querendo o quinto já. E é a primeira vez que vocês vêm. Bem-vindas. Eu queria que vocês pegassem a palavra de Deus. Que nós vamos meditar em Efésios capítulo 6. O versículo é do 1 ao 4. Eu gostaria de dar para vocês os dez passos às direções de pais felizes e filhos felizes. Quem quer felicidade aqui? Quem quer felicidade aqui? Quem quer os filhos felizes, né? Tem alguns passinhos, algumas direções que talvez você já tenha vivido ou está vivendo. Mas vai ser importante você anotar. Mas antes disso, eu queria lançar oficialmente aqui pela TV Canção Nova, esse mais novo projeto que pela editora Canção Nova eu estou lançando. Na verdade, assim como eu descobri sexta-feira que a Ângela e os livros da mães que oram pelos filhos, todos os direitos autorais são pela Canção Nova, são para a Canção Nova. Esse livro já não me pertence mais, ele é da Canção Nova. Tem alguém sócio da Canção Nova aqui? Eu quero que vocês aplaudam esses sócios. Nós mantemos uma obra de evangelização. É um privilégio poder investir a vida na missão de evangelizar, não é? Gente, esse livro Esperança Cadê Você? Ele nasceu num momento muito duro. Onde eu perdi o meu padrinho, quero mandar um beijo carinhoso para a minha madrinha, dita, lá na minha cidade, em Guará. Meu padrinho, ele foi um homem muito honesto, sempre muito trabalhador, um pai de família exemplar. E ele era taxista, num dia, muitos anos de profissão, o telefone do táxi, lá no lugar dele, lá onde os taxistas ficam, lá em Guará, em frente à matriz, toca. E foi a vez do meu padrinho atender esse telefone. E ele, sério, precisava do dinheiro, trabalha honesto, mas já tinha formado as filhas, já tinha casa, minha tia, minha madrinha, né? Tudo certo, a família tudo certo. Mas ele, honesto, trabalhador, continuava trabalhando, podia até se aposentar, né? Mas honesto, um brasileiro honesto. Você conhece brasileiros honestos? O mundo tá querendo dizer, e as notícias que a gente assiste, que parece que no Brasil não tem gente honesta. Isso não é verdade? Na nossa casa tem gente honesta. Eu conhecia o meu padrinho, um homem honesto, brasileiro, como muitos brasileiros. Ele atendeu o telefone e foi fazer a corrida dele. Um bairro distante, ele foi pego por dois marginais, um menor, um adulto, que simplesmente queriam o carro dele. Um carro simples, gente. A vida agora parece que não tá valendo muita coisa, né? Procuramos o padrinho por muitos dias. Angústia. Vocês já passaram angústia? De perder alguém que você ama? Não encontrava. A cidade inteira se movimentou. Vamos achar, vamos nos bairros. Todo mundo se organizou. Viram o carro dele andando lá pelo bairro? Com duas pessoas diferentes e denunciaram. Depois de dois dias acharam o meu padrinho. Ele foi assassinado, enforcado. Não tinha nem 300 reais, eu acho, na carteira dele. Foi jogado numa ribanceira. Uma mãe merece isso? Filhas merecem isso? E esse livro surgiu nesse desejo, que esse livro leve a esperança. Esperança, cadê você? O que fazer pra não entrar em desespero? Tem hora que a gente entra em desespero. Ou então beira o desespero. Minha madrinha, minhas primas, minhas amigas. Passaram muitos sentimentos, porque quem passa pelo luto. Aqui eu conto. Eu fui atrás de estudos sobre o luto. Cada um reage do luto de uma forma. E nós precisamos respeitar o luto do outro. Tem gente que com luto se desespera. Esse livro é pra essas pessoas não se desesperarem. Tem jeito. A vida continua. É preciso continuar. Mas existem lutos que não é só de perda de vida. Talvez você perdeu o seu trabalho. Você está desempregado. Talvez você perdeu a chance de um projeto que você tinha desejo no coração muito forte. E você está em luto. Talvez você perdeu o seu marido. Ou a sua esposa. Porque o meu primeiro livro de família. Nasceu do... Quando eu ouvi um rapaz que me encontrou. Depois de um evento lá em Goiânia. Ele me encontrou. Ficou no final da fila. E veio chorando. O encontro inteiro ele ficava quietinho chorando. Me chamou a atenção. No final ele foi lá me encontrar. E ele falou. Paula. Eu não sabia onde era essa paróquia. Eu vim te encontrar. Eu vim te pedir oração. Porque eu estou desesperado. A minha esposa me deixou com uma filha de oito meses. Homens sofrem. Os pais também sofrem. Os pais também oram. Então agora se existem pais que estão orando. Queria convidar os pais a virem o ano que vem aqui. No evento de mães. Para a gente se unir. Vamos convidar? Os pais oram. Os pais choram também. Então tem lugar para você aqui. Viu homem? Vou olhar na televisão aqui. Vou falar com os homens. Homens. Vem aqui na Canção Nova o ano que vem. Já tem homem aqui. Vamos aplaudir os pais. Os homens. Guerreiros. Homens de Deus. Nós precisamos de vocês. Precisamos do Senhor. Então o desejo do meu primeiro livro de família. 15 passos para encontrar felicidade em sua casa. Nasceu desse desejo. Quando eu ouvi esse rapaz. Ele me disse a Paula. A minha esposa me deixou com uma filhinha. O que eu faço? E nós rezamos por ele. Mas esse aqui. Nasceu. Quando eu perdi o meu padrinho. E eu vi. O desespero das minhas primas. Porque nessa hora. O luto também. Vem uma mistura. Onde está Deus? Né? Quem já perdeu alguém. Um ente querido. Fica se perguntando. Onde está Deus? E vamos respeitar. É o luto. Porque. Todos nós temos o direito. De ter esse momento do luto. Agora minhas amigas. Que perderam. Seus entes queridos. Eu já perdi o meu pai. Faltava um ano. Para eu casar. Toda mulher sonha com o pai entrando na igreja. Não é isso? Meu pai faleceu um ano antes. Eu sei o que é a dor de perder alguém. O luto não pode durar a vida inteira. Esperança. Esse livro. Esperança. Cadê você? É para mostrar. Para todas as mães. Para todas as mulheres. Para nós que perdemos. De que essa terra é passageira. É curtinha. Essa nossa vida. Mas nós precisamos aproveitar a nossa vida. E muito bem. Não é? Porque ela é curtinha. Esperança. Cadê você? O que fazer para não entrar em desespero? Você sabe onde está a esperança? Onde está a esperança? Aonde? Em Deus. Mas olha para quem está do teu lado. Fala assim para ela. Se você tem intimidade. Pode até encostar assim no peito dela. A esperança está aí. No seu peito. Aqui. Fala assim para ela. A esperança está aí dentro. Vamos achar? A esperança? Quero agradecer a todas as mães que estão em silêncio. O padre Bruno falou que nunca viu tanta mulher junto em silêncio. A gente sabe fazer silêncio também. Quando é para escutar. Pega a palavra de Efésios 6. Capítulo 6. De 1 a 4. Filhos. Obedecei a vossos pais no Senhor. Filhos. Obedecei. O vossos pais. No Senhor. Pois isto é de justiça. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento. Que vem acompanhado de uma promessa. Afim de que sejais felizes. E tenhas longa vida sobre a terra. E vós pais. Não vos provoqueis revolta. Volta nos vossos filhos. Antes. Educai-os. Com uma pedagogia. Inspirada no Senhor. Palavra do Senhor. Filhos. Quem aqui é filho? Pode aplaudir a palavra do Senhor então. Gente. Todos os dias nós estamos sorrindo para a vida. Né sapo? O sapo está aqui comigo também. Quem acompanha o Sorrindo para a Vida todos os dias? Oh. Família do Sorrindo para a Vida. A gente não está tomando um gosto pela palavra de Deus todos os dias? Acompanhando? Todo dia a gente pega um pedacinho da palavra de Deus. Gente. Você vai pegando a palavra de Deus. Se você não tem esse costume. Pegue lá na sua casa. Começa de novo. Você vai ver o gosto que dá. Você vai encontrar resposta para as suas dores. Você vai encontrar força para as suas dores. E eu queria então partilhar com vocês essa palavra de Efésios. porque a minha palestra, o nome que me deram para o tema, né? Eu e meu filho. Eu tenho três. Então é eu e minhas filhas. Lindas meninas. Agora vocês vão ter que me aguentar. Quem tem filha aqui? Opa. A maioria mãe. A Pamela falou. Mãe. Que mulherada bonita. A minha mais velha. Tudo são mãe? Todas mães. Somos mães. Se não são mães biológicas. São mães de coração, não é? Mas somos filhas. Então eu queria falar das minhas meninas. Eu tenho a Pamela de 16 anos. Minha companheira. Está comigo sempre nas palestras. Lá no autógrafo dos livros. É a mais parecida comigo. Já está me olhando com um olharzinho assim. Não fala mãe, que eu não quero que me mostre. Mas é a minha Pamela. Tenho a Paola de 15 anos. Esse ano ela faz 15 anos. Que idade linda, né? Dos cachinhos. Cabelo comprido. Igual a mãe tinha. A mãe não tem mais cabelo agora. Já perdi meus cabelos aqui. Por que será que eu perdi meus cabelos? O que vocês acham? Vocês acham que foi vaidade? Ou foi necessidade? Acordar cedinho, de manhã. Todo dia. Se arrumar. Cinco minutos, gente. Passa um negocinho aqui. Está arrumadinho. Mãe, vamos ajudar a simplificar a nossa vida. Enfim. Tenho Poliana. Histórias de Poliana, né? Quem conhece o livrinho da minha filha, História de Poliana? Poliana, com sete aninhos, escreveu o seu primeiro livro, né? Loira. Diferente da mãe no seu aspecto físico. Olho azul. Nada a ver com o meu olho, né? Olho do pai. Três meninas. E na sua casa? Quantos filhos são? Dois. Três. Quatro. Cinco. Tem dois. A maioria é dois, né? Cinco. Cinco ajudou o IBGE numa força, né, gente? Que é 1,8 por mulher. Eu ajudei em três. Você ajudou em um? Pelo menos. Vamos ajudar, né? Vamos ajudar a fazer filhos saudáveis. Filhos felizes. Anote aí a primeira direção para pais felizes. E filhos felizes. A fé. Olha para quem está do teu lado e fala assim. Mãe. Não pode faltar fé. Coloca a fé aí, mãe. Igual os mineiros falam. Popo fé. Popo. Vocês já viram mineiro falando? Quem é mineiro aqui? Minas Gerais veio morar na Canção Nova, né? Popo fé. Não é o mineiro que fala assim? Popo. É pode pôr fé, pode colocar, né? Mas mineiro é mais fácil, né? O mineires. Popo fé. Então olha para o lado aí e fala para a sua amiga, sua mãe. Que está em silêncio. Popo fé. Popo. Eu um dia encontrei uma senhora. Olha aqui para mim agora. A gente adora falar, né? O que será, né? Está na natureza nossa. Que nós nascemos para educar, né? O padre Adriano falou isso. E educar sem falar, né? E mãe, não sendo chata, não é mãe, né gente? Vamos perguntar para os nossos filhos o que eles acham da gente? Ah, mãe. De novo, mãe. Mas um dia eu escutei de uma senhora, muito simples, aqui pertinho da gente. Na Serra da Bocaina. Ela perguntava para mim. Paula, como anda a Canção Nova? Falei para ela, nós estamos na luta, né? Todo mês, quem é sócio sabe. Para manter a Canção Nova, para manter essas luzes. Essas luzes, cada luz. Aí olha para cima. São 12 chuveiros ligados. Cada luz dessa. Quem que paga a conta da Canção Nova? Nós. Somos nós. Eu cheguei mais tarde. Tem gente que chegou antes de mim. Uns 20 anos antes. Faz 20 anos que eu ajudo a Canção Nova. Com muito orgulho, com muita alegria. A palavra não é orgulho. A palavra é alegria. Privilégio, poder investir a vida na missão de evangelizar. Quando eu escuto assim. A Canção Nova é a minha amiga. A Canção Nova é que me dá força de manhã. Vocês são o meu café da manhã. Você é meu almoço. Vocês são a minha janta que me fortalece. Paulo, eu perdi meu esposo assassinado. Que eu encontrei semana passada. Na festa da misericórdia. Uma mãe entregou as alianças. A Canção Nova é a minha única esperança. É por isso que eu ajudo a Canção Nova. Então eu queria agradecer a todas as mães que fizeram pipoquinha, gente. Olha o que eu acabei de receber nos ônibus. Acabei de receber uma doação. Que vai para o clube da evangelização. Vai para apagar a luz dos 12 chuveiros. Mas vocês mantêm uma televisão com pipoca. Vocês mantêm uma televisão com brigadeiro. Já fiz muito brigadeiro para a Canção Nova. Quem aqui já fez doce para a Canção Nova? Já vendeu alguma coisa? Que a juntou e arrecadou? Você está aqui hoje com ela. O pessoal fazendo assim. Obrigada, viu? São sócias da Canção Nova. Mas um dia encontrei essa mãe. Essa mulher. Ela falou assim para mim. Simples. Como é que anda a Canção Nova? Falei da luta. Depois falei para ela que estava tudo bem. Graças a Deus. Aí ela disse assim. Paula, fé é para essas horas. Especialmente para as horas mais difíceis. Olha para a mãe do teu lado e fala isso para ela. Repete. Mãe, fé é para essas horas. Especialmente. Para essas horas mais difíceis. Então anotou aí? Primeira regra de pais felizes. Filhos felizes. A fé. Não pode faltar fé. Eu peguei o catecismo da Igreja Católica. No número 2.221. Ele fala assim para a gente. Mãe, pai, escuta só. O papel dos pais na educação dos filhos é tão importante. Que é quase impossível substituí-los. O papel dos pais na educação dos filhos é tão importante. Que é quase impossível substituí-los. E que o direito e o dever da educação são primordiais e inalienáveis para os pais. Esses dias, a minha filha, a mais velha, estava para fazer 16 anos, no dia 1º de abril. E ela disse, mãe, eu pensei que em vez de presente, eu queria juntar os meus amigos, e eu estou juntando os meus amigos na escola. E nós vamos pegar e comprar ovos de páscoa para levar para as crianças que não tem. Eu achei genial, né? A mãe fica cheia de felicidade quando surge e brota do filho, né? Uma iniciativa assim. E nós fomos na Fazenda da Esperança, aonde tem muitas crianças carentes. E chegando lá, o rapaz responsável, o Eduardo, ele mostrava para a gente. E dizia, Paula, aqui estão as crianças que foram abandonadas por seus pais e suas mães. Mas em várias situações, né? Acontece isso. Mas nós não vamos substituir a família, ele falou isso. Nosso papel aqui é dar o básico, dar o que eles necessitam, muito amor. Mas aqui é o meio, né? É o caminho para que eles encontrem uma família. A Pamela se emocionou, eu também, de pegar aquelas criancinhas no berço. Imaginar que tinha criancinha de três meses. Tinha criancinha de oito. Tinha bebês de um. Tinha adolescentes de treze. Mãe, você não chora se você vê umas crianças assim? Uma mãe que estava lá comigo, ela falou, eu não aguento. Saiu de perto. A Pamela me entregava a bebezinha chorando. Porque a bebezinha esticava os braços para ela, querendo ficar com ela. Pai, mãe. Nós somos quase insubstituíveis para os nossos filhos. Não pense. Você ouviu quase, né? Quase, a palavra quase. Quase insubstituíveis, o catecismo fala. O papel dos pais na educação dos filhos é tão importante que é quase impossível substituí-los. Essas mães, muitas, usam drogas. E aí deixam no hospital mesmo. Aí essas casas maravilhosas recolhem e cuidam. Vamos aplaudir essas casas que cuidam dos filhos, de mães que não podem cuidar, que já perderam a sua razão. Mães que não conseguem. Agora, se tem muitas mães me acompanhando em casa, no meu livro Esperança eu falo. Vamos achar sentido para a vida? Vamos encontrar razão para o nosso viver? Gente, essas mães, o carinho brasileiro lá em Barra Mansa, elas são mães bem de situação. Cada uma tem o seu emprego. São famílias abastadas. Mas elas estavam em casa e achavam assim. Olha, eu estou achando que eu não tenho muito o que fazer. Estou me sentindo solitária. Será que tem muitas mães solitárias por aí? Sem muito o que fazer. Essas mães encontraram num grupo a razão de investir a sua vida, o seu vigor, os seus talentos, em ajudar crianças e famílias necessitadas. Vamos parar com isso. Mãe parada não é mãe. Não é isso? Mãe em casa com solidão não é o nosso lugar. Parabéns a vocês que foram para o grupo de mães que oram pelos filhos. E o ano que vem vocês vão ver, porque isso está brotando mais rápido do que as mães conseguem acompanhar. Elas não conseguem acompanhar, vocês não conseguem. Porque Deus quer mais que vocês, que mães orantes se levantem. Mãe, se você está me acompanhando de casa agora e está se sentindo assim. Eu não tenho o que fazer. Eu não acho mais sentido para a minha vida. Meu marido me largou. Vai para a igreja, mãe. Olha para quem está do teu lado e fala assim. Você está na igreja? Você participa da igreja? Parabéns. Seu lugar é a igreja. Segunda regra. Pais felizes, filhos felizes. Nossos filhos precisam de uma família. Anote aí. Nossos filhos precisam de uma família. Paula, minha mulher me deixou. Meu esposo me deixou. Quem disse que isso não é família? Quem disse que não tem lugar para a mulher solteira, separada? Na igreja? Quem falou isso? O seu lugar, mãe, de filhos que criam filhos sozinhos. Na dureza de ser pai e mãe. Seu lugar é na igreja. Participando das pastorais. Seus filhos virão atrás de você. Minha mãe me levava para a igreja. Quando eu era pequena. Eu queria ficar na igreja. Não. Eu punho o pé em cima do banco. Eu deitava. Minha mãe puxava. Minha mãe falava, você vai ficar aqui. Mãe, mas todo domingo na missa. Vai, porque quem manda aqui sou eu. E eu sei o que é melhor para você, meu filho, minha filha. E minha mãe me levou todos os domingos da minha vida. Eu fui na missa. Olha que graça. Parabéns para a vó aí, que está lá em casa. E eu faço isso com as minhas filhas. Faço ou não faço? Faz. Mãe, de novo. Sim. Nós vamos na missa. Porque nós precisamos de Jesus. É lá o nosso lugar. E olha. É assim. Elas se acostumam. Cada um encontra o seu horário. E escolhe. E vai. Hoje. Foi todo mundo às sete da manhã. Que milagre, gente. É um milagre todo mundo junto. Sete horas da manhã estava todo mundo. E namorado também vai. Lá em casa já chegou o tempo dos namorados. Mas não é forçado, não. O que vocês acham? Vocês acham que é forçado? Vocês acham que eu sou brava? Não. Eu só digo para as minhas filhas. Vocês vão. Um dia. Uma pessoa. Uma profissional. Chegou para mim e disse. Você não deveria forçar os seus filhos a ir à missa. Eu falei para ela assim. Querida. A senhora dá comida para os seus filhos? Você escolhe o que o seu filho vai comer? Eu escolho na minha casa o que eles vão comer. E eles não vão ficar sem a Eucaristia. É desejo meu. Depois, se elas não quiserem, é como a Ângela na sexta-feira me ensinou. Vai tratar na psicóloga que eu não consegui fazer porque eu sou falha. Eu tenho que pedir desculpa para minhas filhas. Vocês pedem desculpa para suas filhas? Eu sou uma pessoa às vezes nervosa. Nem vou olhar para a Pâmela. Que ela vai me denunciar. Eu fico às vezes irritada. Com o trânsito lerdo então. Jesus amado. Tem coisa que irrita vocês? Eu vivo numa cidade pequena. Com um ritmo de cidade grande. Interiormente. E eu quero chegar logo no Sorrindo para a Vida. Eu quero chegar logo na escola. Eu quero chegar logo lá em casa. E a pessoa da minha frente. É um pouquinho. Devagar. E eu me irrito. E eu vou falando, falando. Vai juntando as coisas dentro da gente, né? Falei de coisas simples. Mas a gente fica... Irritada também. E esses dias, eu tive que pedir desculpa. Filha, a mãe falou grossa com você. Nós estávamos indo para a Lorena. Ela estava indo para a casa de uma amiga dela. A mãe falou mais alto. E a mãe pede perdão. Tá bom, mãe. Eu entendo. E já mudou de assunto. Mas a gente precisa pedir perdão também. Então vocês anotaram o segundo ponto? Os filhos precisam de família. De família verdadeira. De família verdadeira. De família de verdade. Isso não importa. Quantos membros tenham a sua casa. Se alguém leixou. Se alguém desistiu. Se você é sozinha. Você é família. E Deus vai te dar a graça, mãe. Na igreja. Na igreja. De recompor as suas forças. Para ser forte lá na sua casa. Então o segundo passo. Não pode... Ficar sem família. Os nossos filhos. Existem muitas mães que sonham em engravidar. Existem muitas mães que sonham em ter seus filhos. E aqui na Canção Nova a gente tem umas experiências lindas para contar para vocês. Não vai dar tempo de contar tudo. Depois vocês leem os nossos livros. Assistem os programas. Mas eu vou tentar contar o máximo. Nós temos experiências de mães dolorosas. Que perderam seus filhos. Mas que não puderam engravidar. E que adotaram. Adotaram irmãos. E cuidam dessas crianças. Então mãe. Se hoje você está aí sonhando em ser mãe. Abra o coração. Talvez para adoção. Ou talvez para o trabalho na igreja. Para assumir filhos. Que Deus vai dar para vocês. Terceira regra. Anota aí. Pais felizes. Filhos felizes. Recorde diariamente o seu amor por eles. Recorde diariamente o seu amor pelos seus. Tem filho do seu lado aí? Filha. Se tiver já fala. Filha. Eu te amo. Filha. Eu te amo. Todo dia eu falo isso para minhas filhas. Quando elas vão para a escola. Eu estou lá na mesa do café. Elas já estão lá na porta. Ela. Mãe. Tchau. Filha. Filha. Deus te abençoe. Uma por uma. Deus te abençoe. A mãe te ama. Vai com Nossa Senhora. Nossa Senhora te guarde. Cada um tem um jeito, né? Filha. Deus te abençoe. A mãe te ama. Vai com Nossa Senhora. Nossa Senhora te guarde. Mães. Vocês têm uma mãe. Daqui a pouquinho a gente vai falar de Nossa Senhora. Que a gente pode contar. Anotou a terceira? Recorde. As suas filhas. Os seus filhos. O amor que você tem por eles. Depois não vai dar tempo. Depois eles crescem. Vão embora. Vocês sabiam que os filhos vão embora? Ai, Paula, não fala isso. A minha está uma fofa. Está pertinho de mim. Enroscada nas minhas pernas. Igual a Apoliana. Pedindo carinho. Pedindo amor. As filhas vão. Eu fui. Minha mãe chorou até. E eu chorei também. Uns seis meses que eu saí. Eu falei. Mãe. Eu preciso ir embora para a Canção Nova. Lá é o meu lugar. A minha mãe falou. A minha mãe. Muito de igreja. Sempre me levou para a igreja. Filha. Vai. Eu te criei para Deus. Eu não posso querer você só para mim. Meu pai. Revoltado. Que história é essa? A minha menina. Vai sair de casa. Mas me levou com a malinha lá. Em Quelussa. Onde a nossa casa. Onde a gente ficava. Deixou a malinha dele. Com os olhos cheios d'água. E o meu cheio d'água. E disse assim. Filha. A hora que você quiser. Chama o pai. Que o pai vem te buscar. Vocês acham que o meu pai veio me buscar? Muitas noites eu chorei. Emagreci uns seis, oito quilos. Durante os três primeiros meses. Sem meu pai. Sem minha mãe. Sem a cama quentinha. Sem a comida pronta. Sem as contas pagas. Mas o meu pai. Não veio me buscar. Eu fui até ele. Ele veio até mim. Porque eu encontrei o meu lugar. Não é assim mãe? Que a gente fica feliz? Os filhos felizes? Anote aí. Quarta regra. Mães. Consagrem seus filhos a Deus. Vocês já consagraram seus filhos a Deus? Quando Pâmela nasceu. Eu entreguei ela aos cuidados de Santa Terezinha. Do menino Jesus. E pedia a Eliana Sá e o Ricardo. São padrinhos. Eliana já é apaixonada com Terezinha. Estava tudo certo. No esquema. E ela sabe. Pâmela sabe. Que até o último dia da vida dela. Terezinha. 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 Do menino Jesus. Junto comigo e Nossa Senhora. Cuida dela. Ela nunca vai estar sozinha. Entregue seus filhos mãe. Para alguém. Que você confia. Tem algum santo de devoção aí? Paula não fiz isso quando eles nasceram. Não tem problema. Faz agora. Pensa aí. Já pensa agora. Paola quando nasceu. Entreguei aos cuidados. De São Bento e Santa Escolástica. Uau. Os dois. Eu senti. Eu rezei. Eu lembrei. Eu lembrei que os avós gostavam de São Bento. Eu conheci a história de São Bento. E hoje a Paola sabe. Que ela é cuidada. Por São Bento. E ela ainda fala. Santa Escolástica. Irmã dele também. Tem 15 anos. Ela sabe disso. Que enquanto ela viver. Paola vai ter os cuidados da mãe. De Nossa Senhora. Se a mãe faltar. E de São Bento. E de Santa Escolástica. Mães. Consagrem seus filhos a Deus. Escreveu aí? Poliana nasceu. A terceira. Nasceu. Pequenininha. Menor que as duas. Fui parar na UTI. Tive hemorragia. Marido pensou que ia ficar viúvo. Com três filhas. Chegou a entrar em pânico. Esperança. Cadê você? O que fazer? Para não entrar em desespero. Mas Deus achou. Que não era a hora. Do meu marido. O meu marido. É um dos maridos. É o marido mais maravilhoso. Que existe. Eu preciso declarar esse amor. Ao meu marido. Ele dá banho. Ele cuida. Ele dá remédio. Ele só não tem CRM. De médico. Mas as meninas da comunidade. Liga. Filipe. Como é que é mesmo? Qual é aquele nome daquele remédio? Não pode receitar, né? Mas o que você fez? Com a Poliana. Com a Pamela. Com a Paola. Que Deus. Cuida. Zela. Ele é o homem que zela. Homens. Nós mulheres. Precisamos de você. Para sermos de Deus. Mais de Deus. Para os nossos filhos. E lá em casa. Um beijo meu amor. Deus te abençoe. Eu te amo. As minhas filhas sabem que o meu olhar. É do meu marido. É um combinado entre eu e ele. E o olhar dele é meu. Homens. Se eu olhar vocês. Do pescoço para baixo. Não liguem. É um combinado meu e do meu marido. O meu olhar. É do meu marido. Não é de outro homem. Ah, mas seu marido não olha para outra mulher. Eu confio. Eu experimento. Olhar é uma coisa. Desejar é outra. Continuar com o desejo é outra. Caminhar para o pecado. E ir entregando-se. Mulheres. Mães. Que oram pelos filhos. Aonde que está o teu olhar? Se você olhar. Para o lado. Vocês acham que eu tenho oportunidades. Para atrair o meu marido? Vocês acham? Eu viajo o Brasil. Eu vou aos grupos de mães. Um beijo aos grupos de mães que eu já fui. Pelo Brasil. Brasília. João Pessoa. E tantos lugares. O meu olhar. Primeiramente é um olhar para Deus. Mães. Olhos fixos no Senhor. Então vocês já escreveram, né? A quarta regrinha. De filhos felizes. Outra coisa. Quinta regrinha. Pais, sejam firmes com seus filhos. Na palavra em Eclesiástico 30. Fala assim. Aquele que ama o filho, castiga-o. Com frequência. Aquele que educa o seu filho, terá motivo de satisfação. Esse castigo aqui. Ele deve ser entendido. Como corrigir. Não castigar. Filipe é firme. Chama os namorados. Essas meninas aqui têm pai. Se fizer alguma coisa com as minhas meninas. Vira o dedinho. Conversa de homem com homem. Pais, conversem com suas filhas. Senta aqui, filha. E conversa sobre namoro. Conversa sobre sexualidade. Então, outra regrinha que eu coloquei aí pra vocês. Se eu não conseguir todas as regrinhas hoje. As direções. Eu deixo depois nas redes sociais. E aí vocês acompanham. Sejam firmes com seus filhos. A mãe é chata. Não é chata, às vezes? A mãe fala pra valer. Fala. Tem que falar. Tem que repetir. A gente vai repetindo. Mas eu não queria encerrar minha palestra. Minha colocação. Sem dizer o que Deus colocou pra mim. Enquanto eu rezava por vocês. Esse momentinho. Eu queria pedir por vocês, mães. Que vocês não saíssem daqui. Sem serem restauradas. Vocês trouxeram. Todos os tipos de dores. Porque eu sei que vocês têm dores. Eu sei que vocês choram. Eu sei que tem hora que a dor é sufocante. Que o desespero bate. E que você pensa. Será que eu vou dar conta? E Deus colocou no meu coração. Que Ele quer restaurar as mães. Que estão aqui. Pra que vocês saiam mais fortes. Que vocês voltem pras suas casas mais fortes. E daqui a pouquinho. Nós vamos rezar por vocês. Mas já vai pensando aí. Qual é a sua dor? Na sexta-feira. Uma mãe contava pra nós. Que ela teve que deixar a sua filha ir. Embora de casa. Foi escolha dela. A mãe quer que o filho vá embora. E as vezes de um jeito dolorido. De jeito nenhum. Mãe sofrida. Mãe com dor. Vamos entregar o nosso coração. Pedindo que o Senhor nos refaça. Refaça. Vocês estão precisando se refazer? Estão precisando que as forças se renovem? Eu tenho certeza que esse evento já valeu pra valer, né? Vão voltar diferentes pra casa. A sexta regrinha é leve em seus filhos pra igreja. Anote aí. Eu já falei sobre esse assunto. Por que que nós devemos levar os nossos filhos pra igreja? Pais felizes. Filhos felizes. E a gente se encontra na igreja. Olha pra quem dá do teu lado e fala assim. Eu te encontro na igreja. Ou era só eu te encontro na igreja. Não era eu te encontro na igreja. Sabe aquele assunto que a gente... Não sei, deu uma alongada no eu te encontro na igreja, né? Ei, mulherada. Sétima regrinha. Cada filho precisa de um tipo de atenção. Concordem comigo? Poliana, enroscada nas minhas pernas. Paola, eu tenho que cuidar de outro jeito. Massagem. Pamela, passeio. Levo com ela. Faço a unha. Cuido do cabelo. Filha, eu te amo. Cada filho é um filho. Então escreve aí. Sexta. Sétima, desculpa. Nosso cinegrafista tá notando aqui, gente. Paola, sétima. Obrigada, viu? Adorei. Cada filho precisa de uma atenção. Oitavo. Filhos felizes e pais felizes. Quem quer pai feliz? Quem quer filho feliz? Anota a oitava regra. Se cuidem e se amem. Lembra da cantada que eu dei no meu marido? Uns minutos atrás? Tá com o maridão aí? Tá difícil, tá longe, né? Mas manda uma mensaginha aí. Eu deixo rapidinho vocês mandarem. Amor. Ah, o amor tá aí, pertinho. Fala pra mim. Amor, eu te amo. Os filhos vão ver que os pais se amam. Paula, eu não tenho mais esse marido. Graças a Deus. Tem algumas falando aí. Vocês estão rindo? Antes só do que mal acompanhada? Ai, parece que eu ouvi isso. Antes só do que mal acompanhada? Ah, não ouvi, não. Foi só uma... Oitava já anotou? Mãe e pai se cuidem. Se amem. Nona. Vou conseguir falar as dez. Nona regra. Hoje, quem escolhe o que é melhor pra ele sou eu. Pra eles, nossos filhos. Já falei sobre isso. Hoje, quem escolhe o que é melhor pra eles sou eu. E o décimo, pra encerrar. Pais felizes, filhos felizes. Olha pra quem tá do teu lado e fala assim. Mulher. Mais do que falar. Dê exemplo. Acabou a palestra? Vai na igreja. Vai na missa. Vai cantar desafinado na igreja. Aprende a cantar. Gosta as mulheres das mães que oram pelos cílios. Todas afinadas junto com o padre. Vai fazer aula de canto. Vai ajudar na igreja. Seus filhos vão te acompanhar. Paulo, eu fiz isso. Mas eles ainda não acompanharam. Vão ficar de pé. Chacoalha aí. Chacoalha aí. Se ajeita. Acalma o coração. Não é hora de olhar pro lado mais. Anotou a décima regra. Mais do que falar. Mais do que falar. Mais do que falar. Dar. Exemplo. Onde você está indo mãe? Não precisa me responder. Eu gosto de fazer pergunta. Para ficar aquilo lá dentro de vocês. O resto do ano. Aonde você está indo? Quem são seus amigos? Que locais vocês estão indo? Os cílios verão. Mais do que falar. Dar exemplo. Somos perfeitas mãe. Nossos filhos vão precisar de ajuda psicológica. Alguns. Vão. Que bom que tem os psicólogos. Já passei por terapia. Ficou-me bom. Tinha um preconceito. Eu achava que eu era mulher maravilha. Algumas aqui acham que são mulheres maravilhas. Eu queria chamar a Ângela aqui. E mãe, né? Arretada essa aqui, né? Linda. A gente queria partilhar com vocês. Nesse finalzinho da minha palestra. Duas coisinhas. Muito importantes. Foram dez coisinhas que eu tomei a liberdade. E passar para elas para anotar. Estou certa, né? Certíssima. Eu entrei e saí ali. Mas consegui captar as dez. Depois você me passa a bola. Depois eu passo. E lindo ver essas mães. Eu queria agradecer a Ângela. Pedir a Deus. Que Deus abençoe você. Esse movimento que não para de crescer. E que a gente vê. Que é muito maior do que você. Do seu desejo. Deus foi além. Ele está indo além. E vai mais além. Mas muitas dessas mães. Sofrem com o coração rejeitado. Eu já sofri. Você já sofreu. Nós sofremos ou sofreremos. Faz parte da vida. Ser rejeitado um dia, né? É verdade, Paula. Eu tenho tido uma preocupação. E eu escrevi esse livro para você, mãe. Para que você possa mesmo curar o seu coração. Porque a raiz dos problemas dentro da nossa casa. O que muitas vezes não permite que os nossos filhos fiquem de pé. É a rejeição. Quem nunca foi rejeitado. Todos nós fomos. E eu quero te pedir com carinho. Leia. Aprenda. Cure o seu coração. Mas cure o coração do seu filho. Através das dicas que estão aqui, Paulinha. Então, e olha. Eu queria agradecer em nome da Canção Nova. É um presente para você esse. Obrigada. Nós trocamos livro. Ela me deu o dela ontem. E a Ângela doou todos os direitos desse livro. Para a Canção Nova. Então, se você levar esse livro. Ou o meu livro. Fica tranquilo. Nós não ganhamos nada, não. Nós não ganhamos nada. A gente está divulgando. Por quê? Porque nós queremos salvar as mães. Nós queremos salvar. O que interessa para nós são as almas. São as mães. E a Ângela e as meninas. Eu assisti ontem. Os vídeos. Que estão disponíveis no canal delas. Que nós lançamos ontem. Queria contar para quem está em casa. Que é outro canal. Além do Canção Nova Play. Que você já se inscreveu. E tem disponível todo o conteúdo da Canção Nova. Quem aqui não se inscreveu no Canção Nova Play. Por favor, entra lá. Assina. Que todo dia tem vídeo. Mais de dez vídeos lá. Né? Que você vai receber. Mas ontem nós lançamos o canal das mães. Das mães que ora. Papo de mãe que ora. Porque a televisão muitas vezes. Traz orientações do mundo. E nós queremos trazer orientações para vocês. Com a base espiritual. E aí queremos passar para vocês no telão. O teaser que nós temos aí. Ok? Enquanto isso. Se inscrevam. Começou tudo muito pequeno. Tem que dez. Ação. Nós desconhecíamos a grande capacidade. A grande autoridade que a mãe tem. E quem confere essa autoridade? É o próprio Espírito Santo. Porque muita gente pensa que depressão não existe. Nem é infantil. Como se todas as estrelas se apagassem. E isso não tem importância? Nós queremos tomar decisão pelos nossos filhos. A cidade parece que falamos línguas diferentes. Nós nem sabíamos o que era movimento. Não, mas éramos um grupo. O jeito de comer. Como que a criança está comendo. Isso tudo faz parte da mãe olhada. Será que tem diferença entre papo de mãe e papo de mãe que ora? Eu te convido. Inscrever-se no nosso canal. Curtir. E compartilhar. Seja uma mãe que ora. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Pegue o seu celular. Entre no canal. Se inscreva. Compartilhe. E curta o nosso trabalho. Obrigado. Papo de mãe que ora. Papo de mãe que ora. É mães que oram pelos filhos oficial. Se inscreva lá, né? É isso aí, Paulinha. Ângela, fica aqui comigo só para a gente rezar o finalzinho. Com certeza. Com as mães. Eu queria dizer que acabando agora, eu estarei lá na loja para autografar o livro Esperança Cadê Você. Dá aquele abraço em você, tá bom? Obrigada por você vir à Canção Nova. O pedido tá aí. Mãe que tá em casa. Que está com o seu pedido de oração. Vão sair renovada. Salete, nos ajude. Vamos lá. Estenda sua mão para a Nossa Senhora Angela Salete. Que está aqui. Nossa Senhora linda. Inclusive, meu nome é em honra a esta Nossa Senhora. Quando eu nasci, minha mãe me entregou a ela. Me deu o nome dela. Então, estenda sua mão. E cante. Eu me consagro a ti, Mãe de Deus e minha. Eu me consagro a ti, Mestra e Rainha. Eu me consagro. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.